Notícias locais, nacionais e internacionais. Nossa equipe sempre a postos para trazer para você tudo o que se passa nos bastidores políticos. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul realiza durante a tarde desta quarta-feira uma audiência pública com o tema O Respeito ao Ser Criança na Educação Infantil ressaltando a importância que toda criança tem de brincar. A audiência foi realizada pelo deputado estadual Júnior Moc em parceria com a Aliança pela Infância de Campo Grande e a Organização Mundial para a Educação Pré-Escolar de Mato Grosso do Sul debatendo assuntos voltados para o bem-estar infantil. E acreditamos então que esta tarde servirá de um momento de reflexão e de tomada de posição. O tema, quando nós profissionais pedimos essa audiência do deputado de memória, eu pensei de que maneira que a gente poderia fazer isso atendendo as duas comemorações importantes que nós estamos a destacar com esse investimento. A Semana de Ação Mundial e a Semana Mundial Mundial. E aí me veio à cabeça exatamente este tema. O respeito ao Ser Criança na Educação Infantil. Não tem como falar de criança, não tem como falar de infância, não tem como falar de educação infantil se a gente não falar de brincar. Então, esse tema parece que engloba essas duas comemorações. Esta é a oportunidade de conhecer a educação infantil no Estado. Dani Nascimento para o H News, a sua TV na web. Notícias locais, nacionais e internacionais. Nossa equipe sempre a postos para trazer para você tudo o que se passa nos bastidores políticos.